E fala aí pessoal, aqui quem fala é o Gui e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bem galera, hoje a gente tá aqui mano com mais um vídeo de Escola Redstone galera, exatamente mano. A série andou ensinando todos vocês a mexer com Redstone. E galera, a parada é a seguinte, aqui no vídeo passado né, eu falei sobre o Liberador e também o Ejetor. E galera, hoje é o último vídeo básico mano, calma, o último vídeo básico de Escola Redstone. Que hoje galera, eu vou falar aqui sobre a tocha de Redstone e também sobre a Slab né, no caso o meio bloco pra quem não conhece. E galera, depois desse vídeo mano, vai começar um vídeo meio doido, um vídeo mais avançado sobre Redstone. Então pra você poder ver né, os vídeos que vão vir, por favor assiste toda a série do começo até o fim, beleza? Eu vou começar aqui né, falando sobre a tocha de Redstone, que no caso é esse item aqui, como vocês estão vendo. E galera, a função da tocha é muito simples, ela é muito parecida com o bloco de Redstone. Como vocês sabem né, um bloco de Redstone, ele é um bloco energizado, que passa energia pra cá, pra cá, pra cá também, como vocês estão vendo. Já a tocha é a mesma coisa, é uma tocha energizada. Se eu colocar um bloco aqui, ela vai passar energia pra cá também, pra cá também e pra cá também, como vocês estão vendo. Ah, e outra coisa, se eu colocar um bloco em cima dela, esse bloco fica energizado. Ou seja, se eu colocar uma Redstone aqui em cima, o bloco vai receber energia, porque a tocha tá passando energia aqui pro bloco. Só que galera, a tocha de Redstone, além de ser um item muito simples, ela também é ao mesmo tempo um item meio que complexo. Porque saca só, galera, eu posso pegar a tocha né, vou colocar um bloco aqui, e eu posso colocar a tocha na parede aqui ó, tá ligado? Ela fica meio que encostada aqui no bloco, tá ligado? E passa energia aqui né, passa energia pra cá, pra cá também, pra cá, como vocês estão vendo. Se eu colocar um bloco aqui em cima, esse bloco também tá energizado, beleza, como vocês estão vendo. Só que galera, eu posso apagar essa tocha mano, exatamente. Saca só, como essa tocha ela tá grudada aqui nesse bloco, galera, se esse bloco receber energia de alguma fonte mano, essa tocha vai apagar. É como se o bloco roubasse energia dela. Saca só, por exemplo, aqui eu vou colocar uma alavanca, e vou puxar a alavanca, e a tocha vai apagar ó, puxei, a tocha apagou, ela não passa mais energia. E se eu desativar aqui a alavanca, a tocha vai voltar a acender, e vai passar energia, como vocês estão vendo. Eu costumo dizer né, que a tocha de Redstone, ela é um item meio complexo, porque saca só, aqui eu vou colocar um pistão, aqui eu vou colocar um pistão, aqui também. E galera, a tocha de Redstone, ela meio que inverte o funcionamento do item. Como assim? Como vocês sabem né, a função do pistão, é empurrar alguma coisa, e depois voltar com essa coisa. No caso, o pistão com slime. Já aqui galera, já que esse pistão tá com essa tocha, meio que a função dele vai ficar invertida. Ele já vai começar empurrando o bloco. Então a função dele vai ser puxar o bloco, e depois colocar na frente de novo. Vamos fazer um teste aqui ó. Aqui eu vou colocar um bloco, beleza. Vou colocar uma Redstone, aqui né, meio que energizando aqui esses dois blocos. E aqui eu vou colocar um botão. Então o que que vai acontecer galera, quando eu apertar aqui o botão, meio que esses dois pistões vão ativar ao mesmo tempo né. Na verdade galera, quase que eu esquecendo, não vão ativar ao mesmo tempo. No caso, esse pistão aqui vai ativar um pouquinho depois, porque o tempo que a tocha leva pra apagar, é como se fosse um delay né. É como se fosse, sei lá, um repetão nível 2, o tempo que a tocha leva pra perder energia. Então esse pistão vai ativar um pouquinho mais rápido. Vamos fazer um teste aqui ó. Não, no caso não vai nem ativar mano, tem que colocar mais uma Redstone aqui que vacilo. Agora sim vai ativar. Ó, se eu apertar o botão, eles vão fazer o inverso ó. Vou apertar ó, um vai voltar e o outro vai pra frente. Depois o outro vai pra frente e o outro vai voltar. Isso só por causa da tocha de Redstone. E galera, como eu tinha falado né, se eu chegar aqui, colocar um bloco no chão, colocar uma tocha e colocar um bloco aqui em cima. Galera, esse bloco tá energizado, correto? Lembra que eu tinha falado disso? Só que lembra galera, que eu falei que quando tem uma tocha em um bloco e esse bloco tá energizado, essa tocha ela apaga? Exatamente. Então galera, tem como fazer um elevador de energia usando a tocha. Aqui tem uma tocha, aqui tem um bloco e esse bloco tá energizado. Então se eu colocar uma tocha aqui, ela vai ficar apagada. Então eu posso colocar outro bloco aqui ó, e colocar mais uma tocha, ela vai ficar acesa, já que essa aqui tá apagada. E por assim em diante, eu posso colocar mais uma tocha aqui, beleza, mais um bloco, vamos pegar o bloco aqui, colocar mais uma tocha até onde eu quiser. E galera, olha só que da hora mano, se eu colocar uma alavanca aqui né, e puxar a alavanca, esse sistema todo vai inverter. Ou seja, essa tocha vai apagar, essa vai acender, essa vai apagar, essa vai acender e essa vai apagar. Deixa eu colocar só mais uma aqui, pra última no caso acender né. E com isso galera, tem como fazer um elevador de energia, tá ligado? Vou colocar um pistão mais ou menos aqui, e olha só, quando eu apertar a alavanca, o pistão vai ativar, como vocês tão vendo, porque meio que inverteu né, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, passou energia. E se eu apertar o botão, vai inverter mais uma vez, beleza, e o pistão vai retrair, como vocês tão vendo. E galera, por falar aqui né, em elevador de energia mano, agora eu vou começar a falar aqui do meu bloco, que no caso aqui é a slab. E galera, quando eu falo slab, pode ser qualquer uma, pode ser aqui, deixa eu digitar aqui slab, pode ser slab de madeira, de pedra, qualquer uma aqui vai funcionar. Só que eu vou usar essa daqui, porque eu acho um pouquinho mais bonitinha. E galera, a ideia é a seguinte, eu vou colocar uma redstone aqui no chão, e aqui eu vou colocar um bloco. Galera, se eu colocar uma redstone aqui em cima, vocês vão ver que a redstone vai subir né, e o redstone passa por aqui por baixo, cola no bloco e sobe aqui em cima. Mas galera, olha só que doido mano, se eu chegar aqui e colocar uma slab aqui ó, tipo na parte de cima do bloco, tem a parte de cima e também tem a parte de baixo, tem que ser na parte de cima, que nem eu coloquei aqui. Galera, se eu colocar aqui uma redstone, vê, eu sei que não tá aparecendo né, que ela tá meio que subindo, mas galera, a redstone tá subindo aqui em cima. Se eu chegar aqui e der energia ó, vai der energia aqui pra cima também, como vocês tão vendo. E velho, porque vale mais a pena fazer esse elevador aqui, do que esse daqui. Galera, primeiramente isso aqui gasta muito bloco e também muita tocha, e aqui você vai usar meio bloco e redstone. E galera, olha só que doido, se eu chegar aqui né, nesse elevador que eu coloquei só um bloco, e quer dizer, a redstone e um bloco, se eu quiser passar energia pra esse lado, se eu colocar um bloco aqui ó, meio que vai cortar a energia como vocês tão vendo. Porque como esse bloco aqui é inteiro, ele tem a parte de baixo do bloco e não deixa a redstone subir. Já aqui galera, eu posso colocar aqui também ó, a parte de cima do bloco, como não tem a parte de cima, eu posso colocar aqui de novo. E nesse ciclo galera, até 15 blocos de altura né, já que a redstone ela consegue dar energia a 15 blocos de distância. Então vamos colocar aqui ó, vamos colocar mais um aqui, aqui em cima também, aqui também, aqui em cima também, vamos colocar mais um aqui rapaz. Beleza, vamos passar redstone aqui ó, em tudo, como vocês tão vendo. Beleza, vamos passar aqui também, aqui também. E aqui galera, vou colocar sei lá, um pistão. E olha só que doido, se eu der energia, o pistão vai ativar, porque a energia tá subindo, como vocês tão vendo. E se eu tirar o bloco galera, a energia vai desativar também, como vocês tão vendo. Mas galera, note o seguinte, essa parada aqui, só serve pra subir a energia. Isso aqui não consegue fazer a energia descer. Ou seja, se eu colocar um pistão aqui, e der energia aqui de cima ó, tipo sei lá, der energia aqui. Galera, isso aqui não vai descer, porque esse elevador aqui só serve pra subir e não pra descer a energia. E galera, eu acho que vocês devem estar se perguntando né, mas Gui, por que eu vou usar aqui esse elevador de energia? Galera, isso aqui é muito útil mano, e dá pra usar até aqui nesse caso que eu falei no vídeo passado. Que no caso, é o elevador de itens aqui, usando o dropper. Galera, pra energiar isso aqui mano, tem que fazer um elevador de energia. Ou seja, eu vou chegar aqui, vou colocar um redstone. Deixa eu colocar logo a slab aqui né, colocar uma slab aqui, outra aqui também. Lembra que é sempre na parte de cima do bloco, beleza? Vou colocar a redstone aqui, aqui, aqui também, aqui também, até subir. E agora, vamos dar energia aqui pra isso? Vou dar energia aqui por baixo, beleza? Vou chegar por aqui por baixo, e vou colocar aquele observador que eu falei né. Colocar um observador mirado pra cima, beleza? Um mirado pra baixo aqui também. Então galera, tá energizando tudo isso ao mesmo tempo. Se eu colocar aqui, sei lá, uma alavanca, a alavanca vai começar a subir e vai aparecer aqui em cima galera. Vamos colocar mais coisa aqui? Tipo, sei lá, um pack de redstone? Galera, vai começar a brotar redstone, como vocês estão vendo mano. Tudo isso graças a esse elevador de energia que tá aqui. Olha só que da hora. Como eu falei né, esse vídeo aqui, é o último vídeo de redstone básica. Então não pode faltar o teste do tio Gui. Mas antes de fazer aqui o teste mano, tenho que mostrar uma parada pra vocês. Que eu esqueci de falar logo no primeiro episódio, que é o seguinte. Galera, eu vou chegar aqui né, deixa eu escavar só mais um pouquinho. Vou colocar um bloco com a alavanca. Vou deixar a alavanca ativa, ó. Tá uma alavanca ativa aqui, como vocês estão vendo. E vou colocar uma redstone aqui em cima. Galera, como... Eita mano, coloquei um pistão aqui. Galera, como vocês estão vendo, a redstone, ela tá em formato de bolinha né. E velho, isso aqui tem muita diferença. Quando a redstone tá aqui em formato de bolinha, ela consegue dar energia em todas as direções. Ou seja, dar energia pra cá, pra cá também, pra esse lado e pra esse lado aqui também. Só não dá aqui pra cima né. Beleza. E galera, se eu chegar aqui mano, e colocar mais um redstone, ela vai ficar meio como se fosse reta né. E galera, quando ela tá reta, assim desse jeito, ela só dá energia pra direção que ela tá apontando. Ou seja, pra frente e também pra trás. Se eu chegar aqui e colocar um pistão aqui, e outro pistão aqui também, eles vão ativar. Só que aqui galera, não vai ativar. Por quê? Porque ela tá apontada só pros lados, como vocês estão vendo. Mas galera, olha só que doido. Se eu chegar aqui mano, e colocar um redstone aqui pra esse lado, esse pistão vai parar de receber energia. Porque agora a redstone tá apontada só pra essa direção, e também pra essa direção. Ou seja, só aqui vai receber energia, e aqui também, só aqui vai receber energia, tá ligado? Então, eu tenho esquecido de falar isso. Me desculpa por isso galera. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vai acender, aqui galera eu vou colocar um repetidor ou uma redstone vocês que vão decidir, beleza, e esse bloco vai ficar energizado quando esse bloco ficar energizado, aqui vai ter ou um dropper ou um ejetor beleza, pra atirar uma flecha aqui nesse botão de madeira, então lembra mano, qual o item que faz a função, tá ligado qual o bloco que faz a função do item, é o dropper ou o dispenser, né, deixa aí nos comentários beleza, e essa flecha vai ativar aqui esse botão de madeira quando ativar esse botão de madeira, vai ativar o pistão, que esse bloco vai ficar aqui na frente, então o bloco vai ficar aqui, e aqui tem um bloco de redstone então aqui galera, eu vou ter que colocar um redstone um repetidor, pra essa redstone receber energia, beleza e aqui galera, eu tenho que fazer a seguinte coisa eu tenho que passar redstone, mano que acontece a seguinte coisa, que essa lâmpada aqui acenda, e essa lâmpada aqui de baixo acenda também, então aqui galera, eu vou ter que colocar um bloco ou uma slab, vocês que vão decidir, deixa eu colocar o bloco azul aqui de volta, e aqui galera nesse bloco azul, né, eu vou ter que colocar uma slab ou um bloco inteiro também, vocês que vão decidir então agora, vamos lá, vou começar a resolver junto com vocês, aqui no caso galera, eu falei, né, uma redstone ou um repetidor, e a resposta é qualquer um galera, pode ser redstone ou repetidor tá ligado, porque isso aqui vai receber energia de qualquer jeito, então por enquanto, qualquer um dos dois, tá valendo, aqui galera no caso, vai ser um dispenser, né, porque como falei o dispenser é quem faz a função do item então eu vou colocar uma flecha aqui dentro beleza, e essa flecha tem que acertar aqui esse botão, se vai acertar eu não sei, porque as vezes meu que buga e não bate no botão então quando isso aqui ativar, esse bloco vai vir aqui pra frente, e quando o bloco estiver aqui na frente, galera, aqui eu vou ter que usar um repetidor porque pra quem não sabe, né, uma redstone apontada pra um bloco assim, ó não consegue passar energia pra outra redstone é um repetidor, consegue, então aqui vou colocar um repetidor, e aqui galera vou ter que colocar um bloco aqui no lugar porque se fosse o meu bloco aqui, ó não ia conseguir passar energia aqui pra baixo, porque pra quem não lembra a slab só consegue passar energia aqui pra cima então aqui eu vou quebrar vou colocar um bloco pra passar energia aqui pra baixo, e aqui galera, vou colocar uma slab, beleza, colada com esse bloco azul já posso quebrar o bloco, e aqui vou colocar uma redstone, que como falei a slab consegue passar energia pra cima e agora galera, vamos fazer um teste aqui deixa eu ver se tá com a flecha aqui dentro vamos lá, apertei, atirou, e aconteceu o que eu falei, ativou as duas lâmpadas, como vocês tão vendo então velho, quem acertou aí o teste, por favor deixe nos comentários que eu quero saber quem acertou, então galera, é isso mano a parte básica da escola redstone vai ficando por aqui, então velho caso você tenha gostado desse vídeo, por favor deixa muito like mano, que é muito importante se inscreve no canal, e me ajuda a chegar a marca de 40 mil escritos, beleza e agora galera, vai começar a parte não pode dizer avançada, mas pode dizer assim, média que vai começar a fazer um bocado de coisa doida junto com vocês, então é isso galera vou ficando por aqui, até o próximo vídeo fui!